Obrigado, Rodrigo. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui presentes. Obrigado, Ana, Vivi. E vamos tentar juntos. Vamos lá? Nascer ouro, nascer ouro, nascer ouro. Isso é pra te levar miler, pra te levar do cada um, pra te levar de lá. Isso é pra te levar no meu terreno, pra te levar com canto mulher, pra te levar com outra. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro, muito obrigado a te levar. E um filho me iluminar, na escada que vem a tua paz. Eu falei, eu falei, quem tem santa, quem tem, quanto mais, pra quem tem ocupação e paz, quanto mais. Pra me tem liderança, quanto mais, pra quem tem ocupação e paz, quanto mais. Pra me tem liderança, joga, 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 joga as almas, joga, joga as almas, joga as almas, joga as almas, faz a festa. Joga as almas para lá 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 Joga as almas para lá